Deixa eu chamar nosso próximo convidado, ator, produtor e também tradutor Armando Babaioff, já tá aí conosco? Babaioff, seja bem-vindo, você vai falar sobre teatro, mas aqui a gente fala muito sobre política, viu? Boa noite pra você, quero saber como é que você tá acompanhando a política. Boa noite, Diego! Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo certo, e você aí tá prestes a entrar no palco, mas antes eu quero te ouvir um pouquinho sobre política. Você que tá tão engajado aí, é tão engajado em causas sociais e na última eleição também se posicionou fortemente. Como é que tá acompanhando esse começo de 2023? Olha, eu tô bastante confiante, eu tô acreditando demais, assim, pelo menos dentro da minha área, vendo a maneira como o teatro tá se colocando, vendo a cultura saindo de um lugar obscuro e conseguindo, aos pouquinhos, começar esse processo de retomada, nesse lugar eu digo pra você que eu consigo enxergar o futuro. Nesse lugar eu consigo dizer pra você que, independente de qual partido esteja no poder, a cultura é nosso maior patrimônio, é o que um país tem de mais forte, mais poderoso. Então, independente de quem esteja no poder, nós não podemos deixar nunca acontecer o que aconteceu recentemente na história desse país. E aí eu te falo isso, eu tô com uma peça em cartaz desde 2017, talvez um dos poucos espetáculos que estreou em 2017 e continua em cartaz, e eu tava olhando, assim, pro histórico da peça, pra cronologia. A gente, quando começou a ensaiar, a Dilma era presidente, em 2017 nós já tínhamos o Temer e em 2019 Bolsonaro no poder. Então, ao longo desse período, vendo o caminhar da própria peça e olhando pra trajetória que a gente teve, eu digo a você, o trabalho foi minguando, foi sumindo, foi desaparecendo. Então, a expectativa que eu tenho agora, nesse momento, vendo o desdobramento e o retorno das pessoas aos teatros, nossa, eu sou a pessoa mais otimista do mundo. Pois é, eu fui no último fim de semana acompanhar a peça Tom na Fazenda, aliás, depois de uma passagem gloriosa pela França, por Paris, está de volta ao Brasil. Por enquanto, o público de São Paulo aí pode assistir, mas por pouco tempo, depois tem outras cidades do país que vão poder acompanhar também Tom na Fazenda e teatro cheio. Mais uma vez, esse fim de semana com ingressos esgotados, tem ainda o próximo também. Fala um pouco sobre Tom na Fazenda, eu saí do teatro bem tocado, bem impactado, é uma história forte, mas importante, e toca a gente em especial, por falar do sentimento humano, mas tocar também em alguns pontos bem particulares. E aí, sem spoiler, queria que você convidasse o público e falasse um pouco sobre a peça também. Olha, Tom na Fazenda, eu falo isso com toda a humildade do mundo, mas Tom na Fazenda talvez seja uma peça que está fazendo história no teatro brasileiro. Ela já pode ser considerada um marco no teatro brasileiro. O sucesso que nós fizemos agora recentemente em Paris, essas 24 apresentações que a gente fez em Paris, que é uma quantidade de apresentações até muito superior do que para artistas franceses, isso tudo é fruto de muito trabalho, de muito trabalho, muito entendimento e de muita estratégia, porque foi um objetivo meu. Na minha vida, eu coloquei esse objetivo. Eu sabia que eu tinha em mãos uma peça que falava de temas que são muito caros para a nossa sociedade, que são muito importantes para mim, e que eu sabia que podia encontrar ouvidos. Eu não sabia que a gente ia conseguir encontrar tantos ouvidos e tantos olhos e tantas pessoas querendo assistir. O que a gente faz, Diego, é teatro. Nada além disso. Não tem invencionice nenhuma em cena. Mas a maneira como a gente resolveu contar essa história, sem cenário, num plástico, com essa argila seca, que aos poucos vai se umedecendo e virando essa lama, é o que tem feito a plateia entrar de cabeça nessa história de uma maneira muito pessoal e particular. Você pode não se identificar em absolutamente nada do que é dito na peça, mas é impossível não se identificar com relacionamentos humanos e, principalmente, é quando esses relacionamentos acontecem dentro de um seio familiar, onde nós temos alguns personagens que são, de alguma maneira a gente pode dizer, que são um pouco degenerados nesse sentido, que são corrompidos. E que são personagens que a gente encontra na nossa família, nos interiores, nossos vizinhos. São pessoas muito reais. E a peça é uma encenação muito real. Um fato homofóbico aconteceu no passado e essa violência homofóbica determina o presente dos personagens. E o presente dos personagens se dá no exato momento em que o Tom resolve ir para o velório do namorado morto, recém-acidentado e que veio a óbito, e ele resolve ir para a fazenda, para o velório. Só que, quando ele chega lá, ele percebe que ninguém naquela casa sabia quem ele é e também ele percebe que ninguém naquela casa sabia que o namorado era gay, que o filho era gay, que o irmão era gay. Só que esse personagem é convidado a ficar nessa casa, para o velório, porque a mãe pede para ele dizer algumas palavras bonitas. Algo que é bem provável de acontecer. E aí, quando ele se vê, ele está dentro de um thriller psicológico, tentando entender, de fato, quem é essa pessoa que morreu, o que existia entre eles, por que nunca se falou sobre a sexualidade, por que nunca disse nada sobre a família. Só que isso que eu estou contando são os primeiros dois minutos de peça. É uma peça que vai verticalizando num lugar e é muito real. A gente está em cartaz na cidade de São Paulo e vou te falar, o que me motivou muito a fazer essa peça, quando eu estava defendendo o projeto ainda, lá em 2017, eu levei esse projeto para o Roberto Guimarães, que era o curador de um centro cultural lá do Rio, e ele perguntou, por que você quer montar essa peça? E eu falei, porque em São Paulo, um pai e um filho levaram uma lampadada na cabeça em plena Avenida Paulista porque foram confundidos com um casal homoafetivo. E eu estou falando de São Paulo, não estou falando de nenhum interior. Eu estou falando da maior capital desse Brasil. Então, a peça fala disso. E como artista, eu encontro uma necessidade de falar sobre isso por questões pessoais, artisticamente pessoais, e principalmente porque a gente vive nesse país, que é o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, no mundo, mas até nos países onde ser homossexual ainda é considerado crime. Então, o Brasil é esse país que coloca as pessoas, as minorias, nesse lugar. Então, a gente precisa falar sobre isso. Alguém precisa falar sobre isso. E é muito bom que o teatro tenha essa abertura e esse lugar. E, para além do tema, é uma peça que tem esse reconhecimento nacional e internacional, levando o teatro brasileiro, que é nosso. Para além da minha vaidade, é teatro brasileiro. Tem pautado as discussões na Europa. Isso é bom demais. Eu ia soltar um palavrão, mas isso me deixa muito orgulhoso, porque é teatro brasileiro e é nosso. É, nós também. E a gente tem que ter orgulho de saber que essa peça está conseguindo desbravar teatros, fazer turnês no exterior, críticas no Le Monde, isso é muita coisa. As imagens da França são mesmo impressionantes, né? Vocês colocavam legenda atrás, né, para o público, e o público local, por mais que não sabia ali o português, pôde assistir e pôde aplaudir também. É um trabalho incrível. Vocês devem terminar o espetáculo cansados, porque a gente cansa de acompanhar até na plateia, né, porque é um trabalho físico muito grande também. É cansativo, né, Babayoff? Eu digo que é um crossfit na lama. É muito cansativo. É um trabalho fisicamente cansativo e emocionalmente cansativo, porque você está ali num jogo, você está ali trabalhando e pensando essa peça o tempo inteiro, porque a peça é o jogo do dia. E o mais curioso é que a gente só foi entender que a nossa peça era violenta quando a gente leva essa peça para Montreal pela primeira vez a convite do autor da peça em 2018. Isso foi um fato que foi muito marcante para a gente. Quando o público falava muito da violência da peça, a maneira que eu comecei a entender o que eles estavam querendo dizer é porque no Brasil a palavra perdeu a força, a ponto que xingar alguém de viado não é palavrão. E aí a gente precisa levar isso para o corpo para mostrar urgência, porque a gente vive nesse país que a mãe mata o filho porque o filho é gay. Isso no interior de São Paulo, em Cravinhos. A gente mora nesse país que a gente sabe que a gente precisa ainda falar de coisas muito óbvias. Então, ter a oportunidade de estar em cena, fazer essa peça ao longo desses anos, atravessar esse período todo, que para mim foi o meu maior gesto político, foi manter essa peça em cartaz ao longo de seis anos. Esse foi o meu maior gesto político, sem patrocínio e por escolha, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, e com um grupo e com uma equipe que sabe exatamente por que está fazendo parte desse projeto. Existe um propósito muito maior, para além das nossas vaidades, que é falar de teatro brasileiro, e é levar essa peça adiante, e que é, de alguma maneira, representar o Brasil no exterior. Então, Tom na Fazenda, ele responde muitas perguntas minhas, ele me coloca, ele coloca muitas coisas à frente de todas as minhas ansiedades, e que me supre como artista, a ponto de, a ponto de, de querer levar essa história adiante. E eu não sei onde é que isso vai parar, porque a gente está recebendo convite para apresentar Tom na Fazenda, na Alemanha, na Itália, na Espanha, e até mesmo em Nova Iorque. Então, onde é que isso vai parar? Não sei. Eu sei que a gente tem que ter muito orgulho de ter um projeto como esse, de ter uma peça como essa, conseguindo atravessar fronteiras e levando o teatro brasileiro da melhor qualidade para além do Oceano Atlântico. Ô, Baba Yov, para a gente encerrar, você está falando aí sobre possibilidades para o futuro, né? TV, então, voltar para fazer novela, voltar para Globo, por enquanto não está nos planos. Diego, eu estou fazendo nesse momento a coisa mais incrível da minha vida. Eu estou no lugar onde eu queria estar. São as duas horas e meia mais felizes da minha vida. Eu não consigo pensar em outro lugar para estar senão esse. Então, os convites que eu recebi depois de Bom Sucesso, que foi talvez um dos meus maiores sucessos na televisão, não foi nenhum convite que tenha me feito virar os olhos a ponto de abandonar isso aqui que está acontecendo. E eu me sinto muito responsável pela história que eu tenho de vida, pela trajetória que eu tenho no teatro. Eu me sinto muito responsável e nesse momento estar ocupando o palco, estar no teatro, fazendo teatro. e quem sempre pautou a minha vida foi o teatro. Sempre foi o teatro que me levou para a televisão, sempre foi o teatro que fez com que as pessoas lembrassem de mim, me colocassem de novo na televisão. Só que o teatro ele exige. Então, nesse momento, o teatro está exigindo que eu esteja em cena. Nesse momento, em São Paulo, no Teatro Vivo, sexta, sábado e domingo, sexta e sábado às 8 horas e domingo às 6. E eu sei que está esgotando. Então, a gente tem agora, sei lá, 20% dos ingressos de toda a temporada que vai até o dia 25 de junho. Então, quem quiser assistir Tom na Fazenda, corre aí para a internet, acessa o site da Vivo ou até mesmo as redes sociais do Tom na Fazenda, que é arroba Tom na Fazenda, para saber onde é que está vendendo ingresso, para assistir Armando Babaioff, Soraya Ravenli, Gustavo Rodrigues, Camila Inhari, num jogo lindo de cena, com a direção assinada por Rodrigo Portela, que é esse pequeno gênio que está assinando várias direções de teatro e é o cara por detrás dessa encenação. E eu estou muito feliz em estar em São Paulo. Foi uma temporada muito desejada. estava com saudade de fazer São Paulo. Verdade. E teatros lotados, muito bom assistir. Quem não assistiu, então corra. Babaioff, como é que fala no teatro? Aqui pode falar um palavrão ou outro, né? Merda, então, para você daqui a pouquinho. Merda. E merda só se responde com merda. Não pode falar obrigado, senão dá azar. Ah, tem isso. Você fala merda e a gente responde bem. Isso aí é a nossa superstição. Valeu, querido. Boa apresentação, viu? Um abraço. Merda, então, para vocês. Beijo, Diego. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio que você tem dado ao teatro e à cultura no país. Muito obrigado. Tamo junto. Coite com a gente aqui. Valeu.